Mais de 20 municípios da região do Vale do Ribeira serão beneficiados pelo programa de desenvolvimento Vale do Futuro. Faz parte da nossa missão desenvolver a região, gerando mais emprego, renda, capacitação e trazer o empreendedorismo como opção de carreira, principalmente para os jovens da região que muitas vezes não tem emprego e mudam de cidades e de regiões para construir sua carreira. Hoje o Vale do Ribeira tem o pior índice de desenvolvimento humano do estado de São Paulo. Artesanato, ostras, banana, criação de búfalos, toda essa riqueza agora será em um local reformulado pelo programa. O mais importante para o desenvolvimento social e a diminuição da pobreza no estado. Nós temos um compromisso de viabilizar até 2022, 2 bilhões de reais de investimentos para melhorar a qualidade de vida daqueles que estão no Vale do Ribeira, o nosso Vale do Futuro e que será o Vale do Presente. 1 bilhão de reais o investimento do governo do estado de São Paulo já definido e já deliberado. 1 bilhão de reais de investimentos privados captados pelo governo do estado de São Paulo. Nós abrimos também o crédito da Desenvolve São Paulo com o Nelson de Souza, que aqui está, para a atividade empreendedora num programa Tirso Meirelles, em conjunto com o Sebrae São Paulo e o Sebrae Nacional, para apoiar também a atividade empreendedora nesta região do estado. Aqui vai ter um esforço conjunto do governo do estado de São Paulo, com o Sebrae e com uma série de outros parceiros. O segundo ponto é crédito, o microcrédito para o empreendedor, para a empreendedora do Vale do Ribeira. É uma região que tem o DNA do empreendedorismo, que tendo acesso a microcrédito, cada empreendedor pode fazer o seu negócio prosperar ainda mais. Os prefeitos foram convidados a entrar no site do programa para adesão do Vale do Futuro. No palco, a cápsula do tempo foi exposta para selar o compromisso do governo do estado com o Vale do Futuro. Alunos da região representaram o Vale e depositaram seus sonhos para o ano de 2030 na cápsula. O secretário da Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, passeou pelas barracas dos produtores que expuseram seus produtos no evento. É importante fazer essa conversa com vocês no Sebrae, porque o grande trabalho é transformar esses produtores em empreendedores. Como? Levando gestão, levando gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de negócio, toda a parte de orientação e capacitação para contratos, contratos comerciais. É isso que vai fazer a diferença, é pensar não só em produzir, mas sim em fazer negócio, em produzir e vender. O Sebrae está junto nessa para fazer a diferença. Para programas assim, o chapéu deve ser tirado. Música 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 Música